Oi gente, tudo bem? Eu tava rolando no meu Facebook e eu vi um vídeo muito legal de uma menina ensinando a fazer uma máscara com uma meia e eu não sei dizer pra vocês o nome dela também tava numa página que não era a página dela então por isso que eu não vou deixar o nome dela mas eu achei a ideia muito bacana tá certo que não é uma máscara que te protege, né? o certo é você usar máscaras boas, né? mas às vezes você precisa ir em algum lugar e agora, pelo menos aqui na minha cidade eles não tão deixando entrar em lugar nenhum sem máscara e eu acho que essa daqui dá pra quebrar um galho então esse vídeo vai ser rapidinho e espero muito que vocês gostem bom, eu peguei uma meia aqui e aí eu vou cortar aqui depois disso eu vou pegar essa parte aqui, ó e vou cortar feito isso, eu vou dar uma dobradinha aqui, ó pra eu conseguir abrir um cortinho aqui pra fazer a parte onde vai na orelha feito esse cortinho eu vou pegar, abrir assim ó, vocês tão vendo o furinho aqui eu vou pegar e vou fazer um corte aqui que vai ser a parte onde vai até a orelha pronto aqui eu vou tirar essa ponta, olha e está pronta a nossa máscara improvisada eu achei essa ideia super bacana eu vou tirar ela pra falar com vocês eu achei essa ideia super bacana é uma ideia rápida você não precisa costurar nada não precisa de elástico você apenas precisa de uma meia e de uma tesoura e gente, é isso espero muito que vocês tenham gostado espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês se você gostou, clique no gostei se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí